A vida começa quando o lag termina. Com esse ditado inspirador, eu apresento o primeiro vlog da Saveiro 2.0 Turbo. Vamos iniciar com uma partida a frio, para a gente dar um rolé. Digitar a senha, senão o carro não liga. Injetar um pouco de gasolina. O motor está bem frio, 21 graus. Até que para álcool, pega bem. Eu vou iniciar esse primeiro episódio contando sobre como surgiu a minha paixão com carros. E quais carros eu já tinha. Primeiramente, desde criança, eu gostava muito de carrinho. E depois, um pouco mais velho, ganhei um minibugui. Foi pura diversão minibugui. E um pouco mais velho, já adolescente, comecei a frequentar eventos automotivos. Com o salão do automóvel. Eventos de arrancada, eventos de som automotivo. E carros antigos. E com isso, eu decidi, me surgiu a vontade de ter um carro esportivo. E eu comecei a... Com 18 anos, eu tirei a minha carteira de motorista. Com 19, eu comprei o primeiro carro. O primeiro carro que eu queria era um Civic VTi. Aquele Honda importado com 1.6, 16 válvulas, aspirado de 160 cavalos. Sempre foi... Era um carro bem especial na época. E não tinha nada parecido de aspirado nessa potência. E comecei a procurar os anúncios e não conseguia achar um... Ou no preço que eu podia pagar, ou um inteiro. E com isso, comecei a olhar alternativas do que eu poderia comprar. Com isso, eu simpatizei com o Uno Turbo na época. Aquele 1.4, 8 válvulas, com 118 cavalos. E o Corsa GSI, 1.6, 16 válvulas, de 108 cavalos. Foram dois carros também difíceis de achar à venda. E acabou que eu olhei alguns no Turbo, mas muito judiados. Estado muito ruim. E com isso, eu consegui achar mais fácil um Corsa GSI, que foi o que eu comprei. Foi o meu primeiro carro. É um carrinho bem especial. Esportivo de verdade, na época era bem diferenciado. Tinha saias, tinha o motor importado da Hungria. E bancos esportivos. Não é recaro, mas é bem parecido. Com abaulado e tal. Com abas laterais grandes. Um painel especial. O volante único também desse modelo. E as rodas também. Aro 4 Tunes diferenciadas. Então, eu consegui achar um 96 vinho bem inteiro. E comprei e curti ele um ano. Um ano. Foi o suficiente para eu querer mais. Porque ele era um motor fraco de baixa. Um C16 válvulas. Um pouco tempo eu levei o carro para a pista de arrancada. E vi que realmente não tinha condição. Não dava para brincar. Não tinha comparação com os outros carros que estavam lá. Depois do Corsa. Vendi ele. E procurei um carro turbo. De qualquer jeito. E o que eu consegui achar de interessante. Foi o Gol 1.0 16 válvulas turbo. Com 112 cavalos. Ele foi um carro que é realmente uma porta de entrada com o mundo turbo. É muito interessante. Porque ele tem um bom desempenho. Principalmente nas primeiras marchas. E ele empolga. Com qualquer upgrade. Ou mesmo o original. É bem fortinho assim. Para quem não está acostumado. É. Eu. As mudanças que eu fiz nele. Foram. É. Filtro. Cayenne. Esportivo. Grandão. Cônico. E chip. Para gasolina. Com isso. Ia para. 146 cavalos. Eles. Prometiam. E. Foi o suficiente. Para. Me empolgar. Levei para a pista. Diverti bastante. Não tive. Problemas. Coloquei. Molas. AG kit. Nele. Ele era. Um Gol. Duas portas. Prata. G3. Claro. E. Foi. Um ótimo carro. Eu. Fiquei um ano com ele também. Em seguida. Eu. Queria mais. Desempenho. Mais. Um motor mais forte. E. Com isso. É. Me foi indicado o AP. É. Pela questão do custo benefício. É o motor nacional. Que te traz o melhor. Ganho. E. Eu. Comecei a olhar. Por acaso. Rapidamente. Um conhecido. Estava vendendo. Uma Saveiro. No G3. 2.0. Turbo. E. Eu. Acabei comprando. Porque. O fato de ser 2.0. Me. Interessou bastante. Porque. Como a gente sabe. Quanto maior a cilindrada. Mais potência. Você vai ter. Com a mesma preparação. Então. É. Isso era. Tudo que eu. Poderia querer. No momento. Então. Eu. Consegui comprar. E. A partir de então. Um. Poder com ela. Em uso diário. Um ano. Mais ou menos. É. Aspirada. Original. E. Depois. Já fui. Juntando. Dia. E. Para turbinar. Instalar o kit. E. Os detalhes. Das. Modificações. E. Tal. Eu. Vou deixar. Para outro vídeo. Porque. Esse carro. Aqui. Já foi. Modificado. De cabo a rabo. Então. É. Muita coisa. Para. Falar. Muito detalhe. Além da saveiro. Que. Não. De uso diário. Apesar. De ser possível. Usar. É. Tem. Eu. Comprei. Audi A3. 1.8 turbo. Nacional. Fabricado em Curitiba. Na fábrica. Junto com o Golf. E. E. Ano. 2006. Comprei. Ele. Para. Fazer. Um uso. Mais. Urbano. E. Para qualquer. Tipo de. Transporte. Ir de um lugar. Para outro. Usar ele. E. Deixar a saveiro. Só para brincar. E. Esse. Esse Audi. Eu. Comprei. No último ano. Ano. Foi. No último ano. De fabricação. E. Esse. Esse. Conjunto. Dele. Do. É. 1.8. 20. Válvulas. De 150 cavalos. AGU. A cabeçote AGU. De dutos largos. É. Bem interessante. Porque. A turbina do carro. É pequena. Ele pega. Cedo. Então. Fica bem gostoso. De guiar. Tem torque. Baixa. A partir. De 2.000 RPM. Você tem. Uma força boa. E. É um carro. Muito completo. Você acha. Um. Um preço. Razoável. Hoje em dia. Você. Acha mais barato. Do que um carro. É. Mais barato. Que um carro popular. Zero. E. Bem completo. Então. Vale muito a pena. Tinha. É. Banco em couro. Teto solar. 4 Efex. Aqueles bancos. Com. Abas laterais. Grandes. Que parecem bem caro. É. Faróis. Com projetor. É. É. Enfim. Um carro. Que. Bem interessante. Que vale muito a pena. De curtir. É. Esse Audi. Eu fiquei com ele. Um ano. Também. Eu comprei. Do primeiro tono. Com todas as revisões. Concessionárias. Até 60 mil km. E. Recentemente. Eu. Anunciei. Consegui vender. Até rápido. É. Esse Audi. A3. É. Não tem nenhum motivo. Específico. O carro. Não. Não. Me deu problema nenhum. Viajei com ele. E. Só fiz a manutenção. Básica. Troca de óleo. E filtro. Filtro de óleo. Filtro de combustível. E só. E. Eu vendi ele. Porque. A gente sempre quer mais. Né. Então. É. Eu. Pretendo. Pegar um. Um próximo carro. Aí. Mais. Mais. Novo. Em questão de ano. E. Com mais. Performance. Turbo. De fábrica. Ainda não tá. 100% decidido. Não. Qual modelo vai ser. Mas. Vai ser numa faixa de preço. Maior. E. É. Em breve. Novidades. Aí. Vamos ficar sabendo. Qual carro que é. Eu ainda tô procurando. Não tem pressa. Pra. Achar. Eu quero um. Um pouco rodado. Mais novo. Com questão. Que nada. Possível. Que eu puder comprar. E. Acho que. Vai dar certo. Essa mudança aí. Olha lá. O cara nem liga o farol. O resultado tem iluminação Aí ele tem carros Atuais que o painel acende Sempre Aí o cara esquece De outra vez, não presta atenção Esquece de acender o farol Isso é um perigo Vamos dar uma puxada aqui de Segundo Não mais pessoal Eu agradeço por assistirem E aceito críticas construtivas No que a gente pode melhorar Nesse formato de vídeo Nesse novo vlog E Os próximos Os comentários do vídeo Que tiver mais like Pode ser O assunto que eu vá falar No próximo vídeo Acho que assim fica interessante Fica interativo E vocês que vão Comandar o conteúdo das conversas Então é isso Um abraço